Foi preciso partir muita pedra até Romário Rocha apurar a técnica e aperfeiçoar a máquina manual criada por ele mesmo, onde de pouco a pouco vai dando vida e formato a todo e qualquer pedaço de pedra, e que quando acabados, desde os mais simples aos mais sofisticados, ficam com uma leveza que mostram a beleza em que o tão falado lixo das marmorarias pode se transformar. Começou a partir de um tempo que eu trabalhei numa empresa de granito, e depois a gente saiu e começou a fazer um vaso, do vaso surgiu a esfera, da esfera surgiu o relógio, e foi surgindo outras peças, e hoje a gente já tem mais de 100 tipos de coisa diferente na linha. O artesão confecciona peças desses materiais desde 2007. Essa fonte foi uma de suas primeiras criações. Depois disso, ele não parou mais. Uma transformação que começa lá nas empresas do setor de pedras e rochas ornamentais. São materiais que não serão mais utilizados por essas empresas e serão descartados. São chamados resíduos. E tudo isso aqui no depósito Romário vai ser transformado em obras de arte. Um verdadeiro exemplo de que na natureza nada se perde, tudo se transforma. O cachoeiro de Itapimirim é considerado o maior polo no setor de beneficiamento de rochas no Espírito Santo e é referência em todo o país. Por isso, para o artesão é fácil ter criatividade na produção das peças, além de ajudar o meio ambiente. A gente recupera todo tipo de caquinho de pedra, como você vê aqui nessa peça. Tem vários tipos de minerais que não são feitos de chapa inteira. São pedaços de pedra. Sobra que tem aí no mercado. Além do tradicional mármore e granito, pedras como a fucsita, xisto e serpentinita, arxurrosa, calcita laranja, cristal, sodalita e uma variedade de pedras se transformam em relógios pequenos e de parede. Bolas em mosaico, porta-chaves, bichos de todos os tipos, tamanhos e formas, kit, churrasco e muito mais. Tudo fabricado com muito requinte. Tem que fazer as coisas com amor e por isso que as minhas peças, quando as pessoas recebem, a fascinação de que as pessoas estão felizes com aquilo. Isso é que me encanta. As peças fabricadas são vendidas para empresários do setor e até mesmo por encomendas. Daqui, das mãos do artesão, as peças são espalhadas por todo o mundo, mostrando que Cachoeiro, além de produzir o tão chamado ouro capixaba, mantém em seu turismo a arte de quem sabe tudo sobre as pedras beneficiadas na região. É a minha vida. É o que eu faço, o que eu gosto de fazer. Independente de qualquer coisa, é a vibração todo dia com isso.